Amor Oi, meu bem O que você tá fazendo? Tô jogando X-Fry Sério? Sério É muito legal Mas vou almoçar? Não quero não, meu bem Tô jogando Tô no meio Mas vamos comer lá rapidinho Vai esfriar a comida Não Ai, gente Quero fazer uma reclamação Ela não para de jogar esse jogo Ela não para Desde ontem Ela baixou esse jogo E desde ontem ela só joga Só joga Ela não me dá atenção nenhuma Amor, por favor Oi, meu bem Para de jogar esse jogo Só um minuto Não Amor, por favor Não Eu tô até mudando meu nome aqui Porque Ó Eu preciso de diamante Para mudar o nome Ai, amor Diamante, amor O que é que tem que mudar nome? Seu nome é lindo Não, mas é porque O meu nome do jogo Tá aí mesmo E eu queria mudar Tá aí, enfim Meu bem Baixa É muito bom Tô só esperando começar Que a internet aqui tá um pouco fraca Acho que eu vou pra casa Você vai pra sua casa Só pra jogar? É, que é interessante Você vai embora da minha casa Pra ir pra sua casa Jogar Free Fire? Mas olha como ele tá demorando Tem como você colocar o Toi-Fi? Não Não vou colocar o Toi-Fi Amor Você tem que parar de jogar Um pouquinho Por favor Meu bem Mas eu nem tô jogando muito Tá, tá Enfim, gente Vamos começar esse vídeo primeiro aqui Eu tive que ligar a câmera Porque não tá dando certo Não tá dando Ela não para de jogar esse Free Fire Amor, por favor Não tô aguentando mais Não tô aguentando mais você jogar isso aí Você não me dá nenhuma atenção Meu bem Mas eu tô ganhando agora Mas o que tem você ganhar aí? Você tá comigo Sabia que eu preciso de uma atenção? Eu sou seu namorado Tá, gente Eu preciso dar um jeito de tirar ela desse Free Fire Eu preciso dar um jeito de... De tirar a atenção dela desse Free Fire Eu acho que eu tive uma ideia Amor Olha o que eu tenho aqui Não Você vai querer docinho? Quero, meu bem Então para de jogar Me dá agora que tá começando aqui, ó Não Você vai ter que parar de jogar Ou docinho ou chogo Falta oito segundos Olha isso aqui Olha que delícia essas bolinhas Hum, de chocolate em cima Olha Começou Hum Hum, ó Esse beijinho aqui é bom? Você quer provar isso aqui? Não Para de jogar Para de jogar, amor Meu bem, eu tô ganhando aqui Amor Para de jogar Não, me dá isso aqui Não Amor, me dá Eu vou perder Me dá isso aqui, amor Me dá, amor Meu Deus do céu Você não pode ficar jogando o dia inteiro, amor Quase que eu perdi Olha só Eu tenho que arrumar outro jeito de tirar ela do jogo Hum Coca-Cola Hum Não, meu bem Tá tão gostosa Geladinha Quer um pouquinho? Não, não, não Sai do jogo Não vou sair, meu bem, agora Sai do jogo, amor Olha aqui a Coca geladinha Depois eu tomo Geladinha, ó Tão próxima Não, 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 não Vai ter o meu dente Amor Chega de jogar Meu bem Você tem que entender Que quando eu tô ganhando Eu não posso parar Mas você não perde, não, nesse jogo? Perco, mas eu não falo Tô perdendo Amor, por favor Larga o jogo A gente pode sair pra comer Não, amor A gente vai numa pizzaria Agora Vamos? Não É pegar ou largar? Não Eu ganhei quatro partidas aqui, ó Direto Amor Amor, você tá trocando a pizzaria Por um free fire? Lógico Depois eu vou Ai, eu não tô aguentando Pera só mais 30 minutinhos 30 minutos? Tá, então daqui 30 minutos Eu volto e você vai parar de jogar Não, não sei se eu vou parar 30 minutos Marcado Fechou 30 minutos eu volto pra ver se acabou esse jogo aí Amor, amor, amor Passou 30 minutos Passou 30 minutos Ah, não, amor Passou 30 minutos Você prometeu que 30 minutos você ia parar de jogar Mas você acabou o problema? O problema é que eu tô ganhando as coisas aqui agora E eu não vou parar agora Nossa, amor Mas você prometeu que em 30 minutos você ia parar É sacanagem Não Volta aí Eu falei que eu achava que eu ia Ai, gente Como que faz uma pessoa parar de jogar free fire? Quando a pessoa é sua namorada Tá na sua casa Na sua cama E não te dá atenção Eu te dou Fica só jogando free fire Eu vou te dar uma solução Me dá uma solução Baixa você também Ai, a gente joga junto Eu nunca joguei Eu nunca joguei esse jogo Eu nunca Nem entrei nesse jogo Pra saber como é que é Eu quero que você pare de jogar Amor, me dá atenção, amor Não Baixa também no seu Que a gente fica conversando pelo jogo Eu não Que? Conversando pelo jogo? Você tá brincando Dá pra conversar pelo jogo Amor, eu tô do seu lado Não sei mais o que eu faço, gente Ela não sai desse free fire Ela não para de jogar esse jogo Amor, eu te amo demais É pra você sair do free fire E me dá atenção Gente, não dá Não dá, não dá Não tô aguentando mais Ela não sai do free fire Ela não sai Gente, ela tá dentro do banheiro E olha isso Olha isso Você tá falando sério Que até dentro do banheiro Você tava jogando Amor, porque começou aqui Eu ia parar Não pode? Não dá pra dar pause, não? Não, né? É um jogo online Jogo o quê? Online O quê? Eu tô jogando online Tá difícil Ela foi no banheiro jogando free fire No banheiro Meu bem, quer saber? Deixa eu tentar jogar Deixa eu tentar Não, meu bem Deixa eu tentar jogar também É legal? Não, deixa eu só tentar Só tentar Eu tenho que entrar aqui dentro Tá, deixa eu tentar jogar Deixa eu tentar jogar Eu vou tentar jogar Não, eu vou desinstalar esse jogo Meu bem Eu vou desinstalar Não, meu bem Deixa eu só desinstalar Amor Ah, perdi Você não perdeu, não Ai, senhor Eu não tô aguentando Como que eu vou fazer, velho? Pra ter atenção da minha namorada de volta Amor 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 Ai Amor, me ajuda Amor, me ajuda Que fome, meu bem Ai, não sei Eu tô passando mal, amor Me ajuda Toma uma água Que passa Toma o quê? Pra você tomar uma água Amor, eu tô passando mal Amor, você tem que me ajudar Pelo menos para de jogar free fire Pelo menos para me ajudar aqui, né? Vai adiantar o quê? Eu te ajudo Eu sou médica Ai Gente, eu tive que pegar a câmera Porque não tem condições disso mais A gente tá aqui na sala Colocamos um programa aqui Pra assistir legal na televisão Meu pai tá ali assistindo com a gente também E olha isso Ela tá jogando, velho Ela tá jogando Amor, vamos ver televisão Pelo amor de Deus Larga esse free fire, amor Por favor A gente vai almoçar daqui a pouco Ela já tomou banho Ela já trocou de roupa Porque a gente tá querendo sair daqui a pouco E tá aí, ó Agora você pode desligar o celular A gente pode fazer alguma coisa juntos? Não Gente, não tem condições Eu tive que ligar a câmera de novo, né? Olha aqui, eu tô comendo aqui, ó A gente tá almoçando pizza E mesmo assim ela ainda não para de jogar Amor, para de jogar pelo menos um minuto Por favor, você tem que comer direito Eu tô comendo, meu bem Amor, meu Deus do céu Chega No almoço, gente Ela não para nem pra almoçar Eu vou pegar sua pizza Não, eu tô comendo Eu vou pegar sua pizza Você não tá comendo, amor Você tá jogando Eu tô assim, ó Não, vai dar sua pizza Tem que ser rápido Deixa eu te dar na boca, então Deixa eu te ajudar Olha isso, olha o que a gente tem que fazer Já que ela não para Vamos pelo menos ajudar ela, então, né? Não aguento mais Não aguento mais Ah, não, gente Não, não tem jeito Olha isso aqui Já tá na hora de dormir, entendeu? A gente já tá pronto pra dormir E você tá jogando até agora, amor Até agora você tá jogando Free Fire, amor Joga na última É a última Tá na hora de dormir, sabia? Só falta tomar um banho Que nem banho também Só que eu tô quer de roupa Pois é Você tem que tomar banho Você tem que fazer um monte de coisa Você tá jogando Ah, meu bem, é a última Eu não duvido nada Que quando você for tomar banho Você vai ficar jogando dentro do chuveiro também Esse seu celular é a prova d'água É resistente, né? Dá pra tentar Dá pra tentar Você vai estragar o celular Vai ficar sem jogar um tempão Você sabe, né? Gente, não tem jeito Ela não para Ela simplesmente tá me trocando pelo Free Fire Você acha isso certo, amor? É, quase, quase Amor, por favor Presta atenção em mim Meu bem, quase que eu ganhei Gente, eu desisto Eu desisto Simplesmente desisto Ela não vai me dar atenção Então eu vou ter que tomar medidas drásticas agora Gente, eu apelei Agora eu vou desligar o Wi-Fi Porque aí não vai ter como mais ela jogar, ó On, off Agora eu desliguei o Wi-Fi Não vai ter como ela jogar mais Amor Oi Como é que tá aí o joguinho? A internet parou Como assim? Erro de conexão? O que que aconteceu? O que que você fez? Você desligou? É lógico que eu desliguei, amor Não, já era Chega Agora você vai me dar atenção Amanhã você joga mais Pode ser? Não Amanhã você joga mais Inclusive eu preciso de um carregador, tá? Não, me dá Agora tá na hora da gente dormir, tá bom? Dormir Isso, toma banho e dormir Ai, achei um jeito, gente Encontrei um jeito de fazer Ela me dá atenção Agora a gente vai Minha carente É lógico, ué Eu queria só um pouquinho de atenção Você tá jogando o Free Fire? Tem pão? Tem pão Falei pra você jogar comigo Eu nunca joguei Não sei se é bom ou se não é Então é isso Agora ela vai tomar um banho Porque Não tô afetida Tô brincando Tá não, gente Você também não toma banho Eu tomei sim É, tomei sim Enfim, agora a gente vai Colocar um filme pra gente assistir Sem Free Fire E é isso Fazer uma pipoca Eu gravei esse vídeo só pra mostrar pra vocês Como é que Como é que ela tava me trocando pelo Free Fire Eu tava trocando Tava sim Então agora eu tenho toda a atenção dela Então Se você viu esse vídeo até aqui Deixa um like aí Por favor Se inscreve no canal se você não for inscrito Temos vídeo toda semana aqui pra vocês Demorou? Mas então é nóis Um beijo Amo vocês Amo vocês Amo vocês Amo vocês Amo vocês